A vitória sobre o Benfica no terceiro jogo permitiu ao Futebol Clube do Porto manter-se na meia-final do play-off. A boa exibição no encontro do Dragon Caixa trouxe um acréscimo de motivação aos azuis e brancos para um quarto jogo no Pavilhão da Luz, onde esperam mais dificuldades. Eu acho que os atletas devem estar confiantes devido ao jogo que fizeram. Acho que fizeram um excelente jogo e eu acredito que o jogo será totalmente diferente. Não será, se calhar, tão... não digo tão fácil, mas com uma margem que nos permitiu desde o início gerir o jogo. Por isso acho que o jogo vai ser um pouco diferente. A equipa está muito mais motivada, está muito mais confiante. tem trabalhado muito bem ao longo destes três dias para sair com um bom resultado, para colocá-nos a um passo de traçar o quinto jogo aqui no Brega. Vai ser um jogo difícil, um jogo que se... Esperemos não decidir no início, mas sei que não vai ser assim. Vai ser um jogo que vai se decidir no fim e esperemos que desta vez a sorte esteja do nosso lado. Para Ricardo Costa, o fator casa até pode dar algum favoritismo aos encarnados. Mas o técnico portista promete uma exibição com a mesma atitude que os dragões demonstraram em casa. Eu acredito que o fator casa terá sempre... ou dá o favoritismo a qualquer equipa. Neste caso, nós sentimos-nos mais cómodos a jogar em casa perante o nosso público e eu acredito que, nesse sentido, o Benfica pode ter um ascendente sobre o Porto, um maior favoritismo. Agora, aqueles que são os nossos sinais e o nosso caráter e a nossa alma e aquilo que colocámos dentro do campo, vamos fazê-lo como fizemos aqui e que vamos fazer lá. E isso não tenham a mais pequena dúvida. O clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto joga-se esta quarta-feira às oito e meia da noite no Pavilhão da Luz. Futebol Clube do Porto